Está estudando raciocínio lógico para o IBGE e está sofrendo com essa matéria? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo você vai aprender raciocínio lógico para o IBGE. É isso mesmo, essa prova que vai acontecer agora em 2019. Vamos lá aprender com o método MPP. Mas Renato, eu não consigo aprender, não sei mais o que fazer. Então calma, você tem solução. Primeiro, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo, assim você vai evoluir absurdamente, conforme diversos nossos alunos. E é o caso desse aluno aqui, do Rogério. Olá, tenho 40 anos. Entrei na faculdade após os 35 e sempre tive base ruim na matéria. Depois de muito garimpar na internet, de ouvir amigos, encontrei esses dois profissionais do ensino. Estou perseguindo as carreiras policiais, exceção a PM. Estou fazendo nivelamento com a playlist de matemática básica para concursos com 19 aulas. Hoje, 29 do 8, estou na quarta aula. Expressões no método. Espero ano que vem deixar meu depoimento de vitória. MPP, agradeço pelo empenho. Em breve estarei adquirindo o curso para a PRF. Esse é meu alvo. Como dito nas aulas, a fé na vitória tem que ser inabalável. É isso. Você vai melhorar. E eu tenho certeza que o método MPP é para você. Para você receber mais conteúdos, duas coisas. Você faz duas coisas. Segue a gente no Instagram e no Facebook. Todo dia tem dois vídeos de muito conteúdo. Aqui está o meu e do Marcão. Segue o Matemática para Passar e vai baixar o material da aula aqui. Que assim você vai entrar na nossa lista VIP e vai receber conteúdos exclusivos no seu e-mail. Só quem está lá recebe. Você só consegue ter acesso lá. E bora começar aqui comigo. Vamos lá. Vamos começar aqui comigo. Vamos lá. Para não ficar o tempo todo eu cortando, eu vou deixar só a tela. Quando for preciso, eu volto. Vamos lá. Sete amigos foram ao restaurante e combinaram dividir a conta igualmente entre eles. Na hora de pagar, Antônio verificou que havia esquecido sua carteira em casa. Assim, cada um dos seis amigos de Antônio pagou R$4,50 a mais para cobrir a parte dele. O valor total da conta foi caramba. Qual o valor total da conta? Galera, você precisa achar, são sete amigos, você precisa achar quanto cada um pagou. Por quê? Cada um pagou. Vamos ver quanto cada um pagou. Cada um pagou, galera. O que ficou faltando para o Antônio. Por quê? O Antônio te esqueceu a carteira e aí cada um deu R$4,50 a mais. Ou seja, cada um pagou R$4,50 vezes seis. Ou seja, cada um pagou. Isso daí dá R$27,00. R$27,00. R$6,00 vezes cinco, trinta. R$24,00. R$27,00. Por quê? O Antônio esqueceu a carteira, cada um deu R$4,50 a mais. Ou seja, seis amigos deram R$4,50 a mais para o valor do Antônio. Então, cada um pagou R$27,00. Agora, para achar o total, galera, é só eu pegar R$27,00 e multiplicar por sete. Acabou. Porque são sete amigos, né? Aí é o valor da conta total. R$27,00 vezes sete dá R$189,00. Zero trauma. Marco o V da vitória na letra B. Zero trauma. Bora aprender. Show de bola? Entendeu? Por quê? Cada um, os seis amigos de Antônio, pagou R$4,50 a mais. Então, cada um teve que pagar R$4,50 a mais. Ou seja, quanto era o valor do Antônio para pagar? R$4,50 vezes seis, que é R$27,00. Como a divisão foi igual, R$27,00 vezes sete, muito nove. É o valor total. Show? Matou aí. Bora aprender. Olha que legal. Questões de orientação temporal, que está lá no Twitter e tal, você tem que tomar cuidado. Ontem foi dia 16 e depois de amanhã será sexta-feira. Logo, aí você vira para mim e fala, meu Deus, vou até voltar. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, você tem que botar sempre assim. Você bota assim. Ele está falando hoje, ontem, depois de amanhã. Então, eu vou botar, começar com hoje. Hoje, ontem, amanhã e depois de amanhã. Tá bom? Sempre faz assim. Não se estressa. Bota aí, ó. FGV, bota isso. Essas questões, todas elas são da FGV. Depois de amanhã. Para você ver a correção da última prova aqui no nosso canal, aqui embaixo na descrição eu coloquei. Então, veja. Tá bom? Depois de amanhã. E aí eu começo, ó. Ontem foi dia 16. Olha como fica fácil. Ontem foi dia 16. Tá? Vou botar o dia em cima e o dia da semana, a data em cima e o dia da semana embaixo. Ontem foi dia 16. E depois de amanhã será sexta-feira. Então, depois de amanhã é... Opa, eu botei amanhã, mano. Depois de amanhã é sexta. Pronto. Acabou o meu problema. Logo, aí eu não sei o que ele quer. O que é que eu vou fazer? Vou distribuir os dias. Vou distribuir os dias. Vou distribuir os dias. Ontem foi 16. Hoje é 17. Amanhã é 18. Depois de amanhã é 19. As datas. Agora eu vou substituir os dias da semana. Agora eu vou substituir os dias da semana. Sexta. Aqui é quinta. Aqui é quarta. E aqui é terça. Ok, ok? Tá aí. É só eu ver agora qual a opção correta. Hoje é dia 18. Hoje é dia 18. Hoje é terça-feira. Não. Que é quarta. Ontem foi segunda-feira. Não. Que é terça. Amanhã é dia 17. Não. Hoje que é 17. Antes de ontem foi 15. Se ontem foi 16, antes de ontem foi 15. Marca o V da Vitória. A letra é muito bom, né? Esse lance que eu acabei de ensinar de montar aí o esqueminha e tal. Fica bem legal e bem fácil pra você não errar. Tá bom? Show? Bora lá pro próximo. Olha que legal. Uma questão de negação. Essa banca adora negação. A FGV adora. Sério mesmo. Vamos lá. João voltou de um passeio na floresta com seus amigos. E ao chegar em casa disse. Eu matei a cobra e mostrei o pau. Epa, João. Calma. Pedro, um de seus amigos, disse. Isso não foi verdade. O significado que Pedro disse é que João... Galera, quando ele fala isso não é verdade, é a negação. E você tem que negar o E. Sabe como você nega o E? Você troca pelo OU e nega tudo. Acabou. Você troca pelo OU e nega tudo. Só fazer isso. Como é que você nega o E? Troca pelo OU e nega tudo. Então, eu matei a cobra e mostrei o pau. Vou até escrever aqui. Eu matei a cobra. Pra você entender a moral. Cobra. E mostrei o pau. Eu matei a cobra e mostrei o pau. O que você vai fazer? Primeira coisa. Você vai tirar o E. Deixa eu ver se ficou na frente. Vai colocar o OU. E vai negar todo mundo. Aqui, ó. Eu matei a cobra. Vai ficar eu não matei a cobra. Tá bom? Ou mostrei o pau. Fica não mostrei o pau. Show? Eu matei a cobra ou não mostrei o pau. Morreu. Agora, vamos lá. Vamos ver qual a resposta que tem. Se eu não matei a cobra ou não mostrei o pau. Vamos lá. Letra A. Tá mais. O mais é o E. Tá fora. Letra B. Tá mais. O mais é o E. Tá fora. Deixa isso anotado. O E tá fora. Aqui, ó. Não matou a cobra ou não mostrou o pau. Qual o gabarito? Letra D de dado. Marca aí o V da vitória. E bora aprender. Bora lá. Não erre mais, tá? Deixa isso anotado. Bora pra próxima. Uma questão de porcentagem. Meu Deus. O que eu vou fazer isso? O número N acrescido de 20% vale 36. O mesmo que o número P reduzido de 10%. A soma NPE. Meu Deus. Confundiu minha mente. Porcentagem não é de Deus. Olha pra cá. Vamos devagar. Vamos fazer aqui, ó. Vamos dizer que aqui é a primeira parte. Tá bom? Que é o N. E aqui é a segunda parte. Vamos lá. Você tem a primeira parte e a segunda parte. Primeira parte. Vamos lá. Pra gente não errar. Vem comigo. Primeira parte. Olha pra cá. O número N acrescido de 20% vale 36. Ou seja, 36 é o valor com aumento. Monta esse esqueminha, ó. Com aumento e sem aumento. Olha que legal. Como é maravilhoso esse esquema. Porque eu sei que é com aumento. Tu não vai errar, cara. Presta atenção. Tu vai tentar errar, mas não vai conseguir. Porque isso vai entrar na tua mente. Com aumento e sem aumento. O número N acrescido de 20% vale 36. A pergunta é. 36 é o valor com aumento ou sem aumento? Com aumento. Então vai ficar assim, ó. 36 é 100% mais 20%. Ou seja, 36 representa 120%. Show de bola? E o número N é 100. Eu tenho que achar o N, né? Tá aí. Multiplica cruzado, por favor. Como tem um zero em cima e um zero embaixo, pode cortar. Vai ficar 12N. Vai, meu filho, vai. 12N igual a 36 vezes 10, que é 360. Então N é 360 divididos por 12. Qual o valor do N? 30. Show de bola? Esse é o valor do N. Agora, eu vou pensar na segunda parte. Vou deixar só a tela aqui. É melhor. Agora vamos fazer a segunda parte, que é para achar o valor de P. Bora lá? Segunda parte. Bora lá. O que diz a segunda parte, galera? A segunda parte é o mesmo que o número P reduzido de 10%. Ou seja, 36 é o número P reduzido de 10%. Então é com desconto, né? Com redução, né? Então é com redução. O esquema é o mesmo. As questões de aumento, redução, que ele já dá o valor, você sempre vai fazer assim. Com redução e sem redução. Tá bom? Com redução e sem redução. Ok, ok. Vamos lá. Com redução, galera, vai ser o quê? O 36 é o valor com redução. Só que a redução foi de 10%. Então ele é 100% menos 10%. Ou seja, ele é 90%. Ok? Sem redução é P, que ele chamou, que vale 100. Show? Multiplica cruzado, por favor. Corta um zero. 9 vezes P dá o quê? 9, P. 36 vezes 10 dá 360. Daí P é 360. Divididos por 9, que dá 40. Estão trabalhosos, né? Mas matamos. Ele quer a soma de NP. Ou seja, vai dar 30 mais 40, que dá 70. Qual é o meu gabarito? Letra C! Marca aí o V da vitória, letra C. Show de bola? Então, beleza, tranquilo. E você, está estudando para o concurso... Deixa eu voltar aqui. Você, está estudando para o concurso do IBGE e gostaria de estudar pelo método do MPP? Manda uma mensagem para esse número aqui, ó. 21, concurso, direto com a gente, no passo a passo. Manda uma mensagem para esse número. DDD 21, 97029, 9443. Tá? Deixa eu só confirmar. 97029, 9443. Manda uma mensagem para esse número aí. Eu quero o IBGE. Eu quero o curso do IBGE. E, vamos lá. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Não fique esperando a crise para descobrir o que é importante. Descubra o que é importante e vá atrás disso. Tá bom? Vá atrás que vale a pena, eu tenho certeza. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer trabalhar esse aluno de Racionais do IBGE. Vem a correção da prova aqui. Faz tudo o que eu te ensinei. Bota em prática, que é muito poderoso. Você vai arrebentar. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.